PAUSE O quê? Um donc. Um, um, um! Um, um, um! Um, um! Um, um, um! Um, 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 um! Um, um, um! . . . . . . . . E aí Não é isso aí A gente já está indo para a fazer um o que vai fazer A gente já está indo 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 3, 2, 3 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Oh, é isso aí? Oh! Oh, é isso aí? Ah, oi! Arquivo! Um! Linha-linha. Achei. Vai lá atrás, vai lá atrás. Não, não. Não, não. Eleva-linha. 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 Vai.. Vai.. Vai, vai.. proyecto na mão Então vai jogar! Não vai jogar mais dela Vai jogar! Olha lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou da base. Vamos ao passo a passo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Pega pra cá. V Folha, vem para o trabalho. Forza. Corza. De privaca de Plansil. Meusley Pons. No, não, ok. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.